Grave, aguda, calma, imponente. Independente do timbre, a voz é praticamente um cartão de visita. E é importante tanto para a nossa vida pessoal quanto profissional. É como se fizesse parte da nossa identidade. Tanto que muitas pessoas ganham a vida através desse instrumento, como é o caso dos radialistas. Aqui, a voz é a principal ponte entre o locutor e o público. Olá pessoal, sou o Jorge Chamberlain, chegando aqui na Universitária para trazer o seu programa de música brasileira com a pitadinha internacional, fazendo muito sucesso no seu rádio. Chega um certo ponto na vida da gente, que a voz passa a ser o seu instrumento de trabalho. Como alguém é músico, toca flauta, a minha flauta é minha voz, o instrumento é a minha voz. Assim como os radialistas, vários outros profissionais também usam a voz para trabalhar. Nesta empresa de telemarketing, por exemplo, são quase 2 mil funcionários nessa condição. Gente como Lissa e Ana Cláudia, que são atendentes há mais de um ano e já descobriram o poder de persuasão que a voz possui. A gente trabalha realmente com a voz, você tem que ter a voz convencente, você tem que convencer o cliente pela voz. Através da voz que a gente consegue atingir os nossos objetivos, que é atender bem o cliente e conseguir concluir uma venda. E para manter essa equipe sempre afinada, a administração da empresa trabalha orientando sobre os cuidados com as cordas vocais. Hoje os funcionários ganharam um mimo para lembrar a data, receberam uma maçã acompanhada de um cartão, com dicas importantes sobre a manutenção da voz. Todo ano a gente faz justamente para que haja a boa venda, para que haja a saúde vocal mesmo e para que eles consigam cada vez mais utilizar esse instrumento que é bom para eles e também para o nosso cliente. Não basta apenas ter uma voz bonita, é importante também que seja saudável. Segundo essa fonoaudióloga, alterações na voz podem indicar algum problema de saúde. Uma rouquidão pode significar algum abuso vocal que a pessoa esteja fazendo, mas ela também pode significar um câncer de laringe ou um sintoma secundário de uma questão neurológica. A especialista dá dicas de como cuidar das cordas vocais. O principal meio é manter a hidratação, detalhes que merecem ser observados por todas as pessoas e não só pelos profissionais da voz. A hidratação, para a gente deixar a região sempre umedecida, evitar o ressecamento, evitar o pigarro e aquela tosse improdutiva, porque vai irritar a região da laringe, articular bem as palavras, fazer pausas respiratórias para evitar o esforço, evitar falar em ambientes muito ruidosos, que tenham competição de som, evitar o álcool, o fumo, que agridem essa região da laringe, bem como balas ardidas que vão anestesiar essa região e vão fazer com que a pessoa não perceba o abuso que está sendo feito naquela região.